Estamos iniciando mais um episódio do quadro Dinodex, o perfil dos dinossauros. Toda semana irei trazer aqui informações científicas e canônicas dos dinossauros que fazem parte do cânone do universo cinematográfico Jurassic Park. E como nós estamos aí alguns dias quase na contagem regressiva para o lançamento de Jurassic World Dominion, que será lançado em 2 de junho deste ano, então esse quadro será um especial Jurassic World Dominion e vamos falar sobre os dinossauros que estarão nesse novo filme. Então temos aqui um dinossauro novato que vamos falar aqui nesse vídeo, então sem demora, bora pro vídeo! Diga aí caro Jurassic fã, tudo bem? Eu sou o Douglas Wesley e sejam todos bem-vindos ao Portal Jurássico. Caro Jurassic fã, já quero pedir pra você que é novo por aqui, a você que chegou aqui pela primeira vez e ainda não faz parte dessa família de mais de 2.600 inscritos, são mais de 2.600 Jurassic fãs aqui e se você é novo por aqui e não faz parte dessa família do Portal Jurássico, clica no botão de inscreva-se, clica no sininho e ativa todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. Aproveita, deixa aí seu like e deixe sua curtida, porque o seu like e a sua curtida dá uma força tremenda pra mim aqui no canal. E também comenta o que você acha sobre o assunto e compartilha nos grupos de Facebook, WhatsApp, Messenger, seja direto do Instagram, Discord, Twitter, Telegram, enfim, envia esse vídeo pra todo mundo. Quando você faz tudo isso, ajuda muito o canal do Portal Jurássico a crescer. Bora pro vídeo! Bem, Carlos Jurássico fãs, neste segundo episódio do quadro Dino Dex, vamos estar falando sobre um novo Raptor que está entrando para o cânone do universo cinematográfico Jurassic Park, que é o Pyro Raptor. Sim, um dino novato, emplumado por sinal, que aí chamou a atenção dos fãs da franquia Jurassic Park. O Pyro Raptor foi descoberto no ano de 1992, depois de um grande incêndio florestal que assolou a França. Daí vem o significado do nome Pyro Raptor, que significa ladrão de fogo. Esse Raptor foi justamente descoberto depois desse grande incêndio e viveu no período Cretáceo superior a mais ou menos 70,6 milhões de anos atrás lá na França. E faz parte do grupo dos Droméossauros. Também outros Raptores famosos fazem parte dessa família, que é o Velociraptor, o Tarraptor e também o Deinônico fazem parte da família dos Droméossauros. Somente no ano 2000 que a espécie foi descrita e nomeada pelos paleontólogos Ronald Allen e Philip Tackett. Quando o Pyro Raptor, os ossos do Pyro Raptor foram descobertos lá na França, foram descobertos dois dentes fossilizados, a garra do pé esquerdo, garra do pé direito. Também foram encontrados o metatarso esquerdo e também a ulna direita. Isso aí foi o suficiente para dizer que se tratava de um novo Droméossaurídeo, uma nova espécie de Raptor que estava sendo descoberta. Porém, no universo cinematográfico, o Pyro Raptor é um novato na franquia. Nós não sabemos ao certo qual é a sua origem. Nós acreditamos que o Pyro Raptor foi criado pela Bios Ingenetics, que é justamente a rival da Ingen Technologies e vive justamente lá no santuário da Bios Ingenetics. E como o filme ainda não foi lançado, então nós não temos muitas informações sobre esse novo dinossauro que entra para o cânone do universo cinematográfico. Porém, é bom ver que os dinossauros cientificamente corretos estão entrando para essa franquia e pelo jeito estão entrando para ficar. E o Pyro Raptor chegou para conquistar os fãs da franquia Jurassic Park. Bem, caros Jurassic fãs, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho e ativar todas as notificações. Comenta aqui o que você achou sobre a adição desse novo dinossauro ao cânone. do universo cinematográfico Jurassic Park. Você tem conhecimento de alguma curiosidade sobre o Pyro Raptor, que eu não mencionei aqui nesse vídeo? Comenta aqui que o seu comentário é muito importante e para aumentar o nosso conhecimento sobre esse dinossauro. E também compartilha para todo mundo que você conhece, que gosta de Jurassic Park, Jurassic World, que gosta de dinossauros. Compartilha esse vídeo para todo mundo, tá certo? Eu fico por aqui, um forte abraço, até a próxima. Fui!